A gente fala agora sobre a aquisição da casa própria, gente, porque a Caixa Econômica Federal, ela mudou as regras para financiamento de imóvel. Essas mudanças começam a ser válidas agora no dia 1º de novembro. A reportagem é do Isael Espíndola. Imóveis para venda tem. Quem anda por Três Lagos, se prestar atenção, vai se deparar com imóveis para venda em todas as regiões da cidade. Mas os preços não estão ajudando e o mercado imobiliário sente esse reflexo. A Daniela é agente de marketing, casada com uma filha, está à procura de uma casa maior e nos contou o que tem encontrado. Dificuldade de adquirir esse imóvel, né? Já tem um tempinho que eu venho procurando imóvel e aí na hora de fazer as parcelas, de dar entrada, essa dificuldade. A entrada que não é facilitada e o valor do imóvel, o valor das parcelas, também taxa de juros absurda. E se não está fácil comprar um imóvel, a partir de 1º de novembro, os mutuários que financiarem imóveis pela Caixa Econômica Federal terão que pagar a entrada maior e financiar um percentual mais baixo. Vejamos, pelo sistema de armatização constante, onde as últimas parcelas vão reduzindo o valor, a entrada subirá de 20% para 30% do valor do imóvel. No sistema de parcelas fixas, também tem mudanças. A entrada aumentará de 30% para 50%, como explica a corretora de imóveis, Josiane Schaefer. Mas, como todos nós já estamos sabendo, por uma questão de falta de recurso da Caixa Econômica no sistema SFH, Sistema Habitacional Financeiro, que usa o funding da poupança. Então, a gente hoje tem uma realidade que as pessoas não têm mais deixado, investido o seu dinheiro na poupança. Então, dentro dessa realidade, a Caixa, por tempo limitado, ela mudou as regras no sistema SFH. Então, agora, para os financiamentos que vão utilizar a tabela SAC, vai ser no máximo 70% no valor financiado e 30% de entrada. Essa entrada, quando eu falo entrada, é recurso próprio. E, na tabela Price, ela vai financiar, no máximo, 50% de financiamento. Então, teria que dar os outros 50% de recurso próprio. Levando em consideração, que isso é uma informação muito importante também, a Caixa não vai financiar imóveis acima de R$ 1,5 milhão, que a gente já entra numa outra modalidade. Vale ressaltar que essa política da Caixa Econômica já teve mudanças em 2020. E só é válida para imóveis de R$ 350 mil a R$ 1,5 milhão. Políticas de compra para o programa Minha Casa Minha Vida não foram alteradas. Para a corretora de imóveis, essa medida é passageira. E o que os compradores e corretores devem fazer é buscar outras alternativas. Ela ainda frisa que o uso do FGTS não será prejudicado. Em relação ao FGTS, a gente não vai ter nenhum impacto. Vai poder ser ainda utilizado o FGTS como forma de pagamento também, como parte de entrada. Então, a gente não tem nenhuma questão em relação à não utilização do FGTS. A única questão que eu vejo que as pessoas começaram a ficar um pouco mais ansiosas era assim, e agora, quer dizer, era um pouco mais difícil ter 20% de entrada, agora eu vou ter que ter, em alguns casos, 50%, em outros 30%. A Daniele, diante dessa dificuldade, fez as contas e o dinheiro que precisaria dar de entrada e as parcelas com juros bem mais caros, resolveu reformar o imóvel onde mora para adaptar com a família que cresceu. A reforma com material de construção e mão de obra vai sair bem mais em conta. Hoje eu estou optando pela reforma, porque eu não consegui comprar o imóvel, até porque é salariado. Com uma parcela dessa, é impossível. O que você acha dessa política da Caixa, que só vai dificultar ainda mais, a não ser que tenha sobrando 350 mil? Pois é, coisa que a gente não tem. E se a tendência for essa, da Caixa estar dificultando, realmente pessoas não vão comprar imóvel. Mas a corretora é mais otimista e acredita que é apenas uma fase e que Três Lagos tem crescido e, com isso, o setor imobiliário está aquecido. Então, novamente, eu afirmo aqui que isso não é que seja tão positivo, mas não imagino que isso vai ter um reflexo na diminuição de negociações do mercado imobiliário, principalmente na nossa cidade de Três Lagos. É o momento de comprar seu imóvel, de investir. A cidade está recebendo muita gente de fora. Semanalmente, a gente tem um volume altíssimo de clientes de todas as regiões do Brasil. E Três Lagos está sendo e vai continuar por muito tempo sendo um ponto fora da curva. e no problema se dá para sempre. E aí E aí E aí E aí